Férias. Eu já falei do programa outro dia, às vezes é meio complicado para as mães, né? O que fazer com os filhos? Viajou, voltou, não sabe o que fazer? A Wizard tem a solução. Se você está programando para colocar o seu filho num curso de inglês, de francês, de qualquer outro idioma, pensa nesse, preste atenção nessa matéria. A Wizard, ela preparou um esquema muito legal agora. Quem se matricular em julho ganha, já ganha agora, ganha, ganha o curso de férias. Exatamente. Todo mundo que se matricular agora no mês de julho vai ganhar o cursinho de férias. Maravilhoso, né? Porque muito bem acontece isso. Você entra em férias, se programou, viajou, volta a trabalhar ou programar, precisa organizar alguma coisa em casa. E aí, o que faz com as crianças, né? Se está já com vontade de matricular num curso de idiomas, agora é a oportunidade. Com certeza. Na realidade, a Wizard, no mês de julho, ela continua funcionando. A gente tem outras modalidades que os alunos continuam frequentando a escola. Isso é muito legal. Então, quem quiser já começar agora, não perder tempo, começar no mês de julho, pode vir, que a gente está com várias modalidades que a pessoa pode estar ingressando. Não precisa esperar até agosto para se matricular. E uma das vantagens mesmo que a gente está realmente divulgando é o clubinho de férias para as crianças, que agora, no mês de julho, elas ficam muito sem atividades, né? E é light, né? Eles vão brincar aqui, né? Vão brincar em inglês. Isso mesmo. É bem dinâmico. Então, eles vão ter atividades em inglês, vão entrar na rotina, na vivência realmente do país. Isso é muito interessante. E o bacana é que, assim, a gente está gravando aqui em julho. Eu estou vendo aqui que não para, porque antigamente parava tudo, né? Hoje, as pessoas tiveram, as empresas tiveram, principalmente as empresas que trabalham com crianças, tiveram que se adaptar e aproveitar os meses de férias para estar em atividade também, né? E mesmo os adultos que podem aproveitar, os adolescentes que estão em férias agora em julho, em aumentar, intensificar as aulas, né? Porque vocês têm aqueles bancos de horas, então eles podem adiantar em um processo. É, na realidade, a Wizard, ela, visando atender todo esse público, né? Que agora, em férias, tem aquele horário um pouquinho mais disponível, mais livre, né? Para poder estar, de repente, investindo e adiantando mais o inglês ou, enfim, qualquer outro idioma. A gente tem vários planos legais que vocês podem estar, no caso, intensificando a carga horária e ganhando tempo, né? De curso, enfim. E adiantando, né? Tendo um conhecimento muito legal em menos tempo. Então, vem para a Wizard, que aqui a gente tem vários planos para todos os tipos de... Várias coisas. Inclusive, é que a gente está no meio das férias, num processo aí. Eles tiveram agora, que está acontecendo ainda, tiveram os mini cursos gratuitos para as pessoas entenderem. Então, as pessoas têm que ficar ligadas no Facebook deles e mesmo no Instagram, porque eles lançam ali também essas oportunidades, né? Foi bem legal... Está sendo bem legal, né? A procura e as pessoas se adaptarem. Porque, às vezes, ela fala inglês, mas eu falo francês, mandarim. É, a Wizard, ela sentiu a necessidade das pessoas de estar procurando um terceiro idioma, né? Ou, às vezes, não gosta muito do inglês e quer, talvez, um francês, um alemão. Então, a Wizard já tem oito idiomas. Então, com esses cursos, é bem bacana que elas vão estar sentindo um pouco da nossa metodologia, que é diferenciada. Então, é bem legal. Lembrando que... Desculpa, no clube de férias, as vagas são limitadas. Então, mais informações nos 3261 2027. É, isso é bem legal, né? Então, já se programa, faça. E é bacana essa oportunidade das crianças começarem agora no clube de férias de uma forma lúdica, brincando, porque elas enganam elas agora com a brincadeira. Porque depois elas entram na grade curricular e aí aumenta. Mas, nessa questão de idade dos pequenos, vocês têm essa forma de ensinar inglês, né? Uma metodologia bem para a idade deles, né? Sim, com certeza. Na realidade, as crianças nessa idade, entre cinco, seis aninhos, muitos pais ficam, poxa, mas está tão novinho, né? Será que eu já coloco um no inglês? É a melhor coisa, o melhor presente que você pode dar para o seu filho, né? Mais do que um bem material. Porque, nessa idade, eles conseguem aderir até cinco idiomas ao mesmo tempo. Isso é uma curiosidade que muitos pais não sabem. Então, eles conseguem, na realidade, estar aderindo de uma forma mais tranquila, mais lúdica, dinâmica, que ele aprende sem sofrer, entendeu? Então, eles conseguem, no mesmo tempo que eles estão sendo alfabetizados no português, estar aprendendo até mais cinco idiomas. Então, isso é muito interessante, né? Que muitas pessoas têm essa visão, né? Estou sobrecarregando o meu filho. Estou sobrecarregando. Mas acaba sendo de uma forma natural, né? Natural, é a melhor coisa. E é tudo adaptado. Hoje mesmo, a gente está aqui na sala do Kids, né? Vocês estão vendo que é tudo adaptado para eles. Eles aprendem brincando de uma maneira séria. E, como a Marcela falou, eles têm essa capacidade de absorção e vai entrar naturalmente na vida. Não é uma coisa a mais, né? Não é um aprendizado mais pesado, porque ele tem capacidade para absorver isso nessa faixa de detalhes. Então, aproveita agora. Liga aqui na Wizard. Conversa com as meninas. Vem conversar. Conhecer sem compromisso nenhum. Elas estão aqui todas preparadas para atender vocês. É sempre uma decisão. É um investimento. Então, é uma decisão que tem que ser tomada com calma. Por isso que é bom vir aqui. Vocês têm tempo para isso, para conversar. E aí, de repente, já colocar o seu filho aí brincando no curso de férias para levar a vida muito a sério aqui na Wizard. E aí, de repente, já colocar o seu filho aí brincando no curso de férias. E aí, de repente, já colocar o seu filho aí brincando no curso de férias. E aí, de repente, já colocar o seu filho aí brincando no curso de férias. E aí, de repente, já colocar o seu filho aí brincando no curso de férias. E aí, de repente, já colocar o seu filho aí brincando no curso de férias. E aí, de repente, já colocar o seu filho aí. A CIDADE NO BRASIL